Olá, tudo bem? Melodicamente, um filme a passar no Corujão, na Rede Globo, é um filme O Nome da Morte. Um filme de 2017, é um filme brasileiro de crime e ficção policial. Esse é um filme baseado em uma história real. A sinopse do filme O Nome da Morte. A sinopse. Júlio Santana é um pai de família. No entanto, ele esconde outra identidade sob a fachada exemplar. Ele é um assassino profissional responsável por 492 mortes. Esse é um filme brasileiro que estreou em 2017 O Nome da Morte. Um filme de crime e ficção policial. Até a próxima. Ele vai passar no Corujão, na Rede Globo.